Web Rádio Esporte Serra, os campeões jogam aqui! Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos, tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, vestibular 2018, você digital até na hora de estudar, pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br Mudar imóveis. O seu sonho mora aqui. Compre seu imóvel sob medida. Aqui você encontra as melhores opções e condições de Caxias do Sul. Vem para mudar você também. Ligue 3223-1065 ou acesse a nossa página no Facebook. Mudar com 2Ds. Vesper Cargas Expressas é qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Empresa certificada pela ISO 9001 em cargas urgentes, A Vesper oferece serviços personalizados para a demanda da sua empresa, com confiança e excelência no atendimento. Faça seu orçamento com a Vesper pelo telefone 54-3026-7474. Vesper, é tempo de entregar o que você precisa. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. A voz e a vez do Esporte de Caxias do Sul. No ar, Conexão Esporte Serra. Vesper, é tempo de entregar o que você precisa. Excelente noite para você que está ligado aqui na Esporte Serra. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Conexão Esporte Serra. Agora 7 horas e 33 minutos, 23 graus a temperatura em Caxias do Sul. Temperatura muito agradável, 73% a umidade relativa do ar, vento de 8 km por hora. Tempo bom, né? Bota bom nessa Serra Gaúcha. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão. Hoje para atualizar as principais informações do esporte, vamos falar do Juventude que se prepara para uma verdadeira decisão amanhã, né? 9h30 da noite, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, diante do CRB. Juventude que tem uma dúvida aí, o Douglas Kemmer, jogador que torceu o tornozeu no jogo do Sub-20. O Lucas não joga. Pode aparecer o Felipe Lima. Enfim, novidades que o Juventude vai ter que a gente vai falar ao longo do programa. Vamos falar também sobre as séries A e B do Campeonato Brasileiro. E hoje, nossos convidados especiais aqui já estão aqui. Já está vendo aí, você que está pela live do Facebook. Pessoal de uma nova associação aqui em Caxias do Sul, que faz um trabalho de formação de atletas, mas também um trabalho social, né? Que é algo que a gente tanto pede, né? E clama que existe em Caxias, trabalho social de formação. E tem, e a gente vai falar com o pessoal sobre isso a partir de agora, aqui no Conexão. 7h34, agora de imediato vamos até o nosso estúdio 2, Claudenir Mota. Chega com as informações do Campeonato Brasileiro da séries A e B. Aqui 23 graus de temperatura, uma temperatura bastante agradável. E aí no nosso estúdio 2, Claudenir, boa noite. Boa noite, William. Boa noite aos professores Alevanin e Guigo Boff, nossos convidados especiais. Boa noite, querido ouvinte e internauta. Pois batemos a mesma temperatura aqui do estúdio 2 e com o estúdio 1. 23 graus. Apenas aqui a umidade relativa do ar aqui no bairro Nassar de Lourdes, um pouco mais baixa do que aí no centro, 69%. De qualquer forma, uma temperatura espetacular. É verdade, é um belo entardecer, ou anoitecer. E aí, Claudenir, o que temos para falar então hoje sobre séries A e B do Campeonato Brasileiro? Estamos chegando com as informações do Brasileirão 2018, série B, segundo turno. Após 34 rodadas, a 15ª do retorno, onde o Juventude jogou na quinta-feira passada no Alfredo Jacone e perdeu para o Brasil de pilotas por 1 a 0, jogo que teve a transmissão do Esporte Serra. A classificação é a seguinte. Em primeiro lugar, Fortaleza, 64 pontos, já garantido para a série A do ano que vem. Em segundo lugar, CSA de Alagoas com 57. Em terceiro, Havaí de Santa Catarina com 56. E em quarto lugar, Goiás, 54. Fortaleza já confirmado, no momento estariam mais o CSA, Havaí e Goiás na série A do ano que vem. E os quatro times que estariam descendo para a série C, décimo sétimo é o Juventude. 35 pontos, 34 jogos, 7 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. 26 gols a favor, 37 gols contra saldo negativo de 11 gols, 34,3% de aproveitamento. 18º, Paissandu do Pará com 34, 19º, Sampaio Corrêa do Maranhão com 32. Em último lugar, o vigésimo, Boa Esporte de Minas Gerais com 29 pontos. E a rodada 35, a número 16 do retorno, começa daqui a pouco com o jogo. Às 8 horas da noite, no Estádio Olímpico de Goiânia, tem Goiás e Sampaio Corrêa. A rodada encerra amanhã com os outros nove jogos. Três deles começando às 7h15 da noite, no Bento Freitas, em Pelotas, Brasília e Vila Nova. Com Antônio e a senhora, em Goiânia, Atlético de Goiás e Havaí. No Estádio do Café, em Londrina, Londrina e Criciúma. Mais dois jogos começando às 8h30 da noite, no Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Boa Esporte. E no Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento e Coritiba. E quatro jogos começando às 9h30 da noite, no Reipelé, em Maceió, CRB e Juventude, com transmissão da Esporte Serra. No Orlando Scarpelli, Florianópolis, tem Figueirense e Guarani. No Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e CSA. Na Curuzul, em Belém do Pará, Paysandu e Oeste. Lembrando que o artilheiro desta série B é o Lucão do Goiás com 16 pontos. E agora, de imediato, vamos para as informações do Brasileirão 2018, Série A. Segundo turno, rodada número 32, a décima terceira do retorno, ainda em andamento. Faltando um jogo, logo mais às 8h da noite. Na Ilha do Retiro, em Recife, tem Scott Recife e Ceará. E os resultados dos gaúchos na rodada? No sábado passado, no Independência, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 0, Grêmio 1. E ontem, no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 2, Atlético do Paraná 1. E a classificação é a seguinte, em primeiro lugar, Palmeiras, 66 pontos. Em segundo, Internacional 61. Em terceiro, Flamengo com 60. E em quarto lugar, o São Paulo com 57 pontos. Estas quatro equipes estariam na Libertadores do ano que vem. Quinto lugar, o Grêmio com 55 pontos. Sexto, Atlético Mineiro com 46. Estas duas equipes estariam na pré-Libertadores. E as quatro equipes que estariam descendo para a Série B. Décimo sétimo, América Mineiro com 34 pontos e saldo menos 11. Décimo oitavo, Chapecoense, 34 pontos e saldo menos 16. Décimo nono, Sport Recife do Pernambuco com 33 pontos. E o último colocado, o vigésimo, o Paraná com 18 pontos. E os Jogos dos Gaúchos, na rodada 33, a número 14 do retorno. No domingo, 5 da tarde, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Vasco. E no Castelão e Fortaleza, tem Ceará e Internacional. E o artilheiro desta Série A é Gabriel, o Gabigol, e o Santos com 16 gols. Com informações do plantão da Esporte Serra, em nome de Papo Store, direto do Estúdio 2. Falou, Claudemir Mota. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, Claudemir. Valeu. Você volta, então, com o Linha do Tempo. Este programa que está na tela aí, para quem está na live do Facebook, a partir das 8 horas da noite, com a melhor dos anos 70, 80 e 90. Voltamos aqui ao nosso Estúdio 1, agora para trazer informações do Juventude, que viajou hoje pela manhã. Está chegando em Maceió para o jogo das 9h30 da noite. De amanhã, contra o CRB, uma das últimas esperanças. Mesmo que o Juventude vença, amanhã não passa o CRB, não sai da zona do rebaixamento, porque o Juventude tem duas vitórias a menos que o CRB e três pontos a menos, porque o CRB conseguiu aquela improvável vitória no finalzinho, na última rodada. Para o jogo de amanhã, o técnico Luiz Carlos Vink não poderá contar com o Lucas, que foi expulso depois de uma quase agressão. O goleiro Marcelo Pitol foi expulso direto no jogo contra o Chavante. E aí, muitas possibilidades em relação ao substituto. Pode aparecer o Tone como segundo volante, como já jogou. Pode ser o Felipe Lima, que embarcou, está na lista aí da delegação, embora que faz muito tempo que o Felipe Lima não joga uma partida. E o Pará também está relacionado, pode aparecer como titular no lugar do Newton, na dúvida bem plausível, criada pelo Luiz Carlos Vink, que não revela o time, mantém um mistério. O Douglas Kemmer se tornou um problema, porque torceu o tornozelo no jogo contra o Aimoré pela Copinha, jogou pelo Sub-20, então provavelmente o Elias permanece. Vamos ver, são possibilidades que o Juventude tem aí para o jogo contra o CRB. No mais, é isso, né? O Juventude tem que jogar amanhã, volta quarta-feira, sexta-feira já tem jogo de novo, aqui no Alfredo Jacone, diante da Ponte Preta, e aí pode ser a última cartada. Seu Alivaninho, eu falo e olho para o Alivaninho, porque é um debatedor nosso, um juventudista, que vive um drama também, né, Alisson? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, William. Rapidamente sobre futebol, né? Amanhã pode ser o nosso último suspiro. Se decide tudo, né? Eu acho que se ganhar, abre uma... Não diria uma porta, abre uma janela, porque ainda tem que ganhar os outros aqui. Mas se perder, deu, né? Se perder, acabou mesmo se empatar, porque tem essa diferença entre o número de vitórias. O CRB fez o milagre dele, depois de ter sofrido o empate aos 44, lá com o Boa, fez o gol da vitória. Tudo que o Juventude não fez ao longo do ano, né? Ao longo do ano, pois é. Mas hoje o Alivan não está aqui só para falar de futebol, né? Está aqui junto com o Guigo Boff, que esse é o nome, é o apelido. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a ACJV, Associação Caxiense de Judô Veteranos. Bom, quem vê no primeiro momento, né, ele pensa que é uma associação de idosos. E nem o Guilherme e nem o Alisson são idosos, embora que já são da categoria veteranos, né? No Judô, o Veteranos está mais relacionado ao conceito verdadeiro da palavra, né? De ser alguém mais experiente em relação aos outros, né? Certo. Até porque, a partir dos 30 anos, todo judoca é considerado como um judoca veterano. E a associação, ela se originou, ela surgiu exatamente como a consolidação de um encontro, que os faixas pretas e judocas veteranos de Caxias do Sul já realizam há alguns anos, né? E foi muito fruto desse sentimento, ao conversar, a gente participar desses eventos, dessas integrações junto, que surge um sentimento comum de querer devolver para a sociedade um pouco que o esporte, especificamente o judô, nos trouxe e carregou para a nossa vida, né? Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. Esporte Serra, ao contrário do Ale, que já é eiro e vezeiro estar aqui, tu é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória, né? Primeiro, no judô, e o que te levou a fazer parte dessa associação junto com o Ale, com as outras faixas pretas aí da cidade. Então, boa noite, primeiro de tudo, Ilha. Eu comecei o judô em 90. Com dois anos de idade, claro. Com dois anos, com certeza. Então, eu sou quase estreante na classe veterana, por isso. Comecei aos 10 anos, em 90. Aos 17 anos, então, eu fiz toda uma trajetória como judoca, como atleta. Aos 17 anos, então, eu fiz o meu exame da faixa preta. Em virtude de faculdade, de trabalho, me afastei por um bom tempo do judô. E com esse retorno, com esse reencontro desses grandes, velhos amigos, que são amigos que a gente faz dentro do tatame, a gente nunca esquece e nunca deixa de ser amigo. Sempre foram seus irmãos de kimono. Eu acabei me aproximando, acabei gostando desse retorno e estou até hoje com eles e acredito que por tudo que o judô nos trouxe, nos deu de presente para a vida como cidadãos, a gente resolveu, então, tentar trazer de alguma forma toda... trazer essa recompensa que a gente teve do judô através da associação. O Ali já falou que vocês tentam devolver para a sociedade o que o esporte trouxe para vocês e o Guilherme também acabou de fazer essa manchete. Então, na prática, como é que vocês fazem isso, Guilherme? Como é que é possível devolver para a sociedade algo que o esporte ou levar à sociedade algo que o esporte apresentou para vocês? Isso, então. O intuito dessa associação veio única e exclusivamente em a gente levar o judô para quem mais precisa. A gente vê o judô como algo além do esporte. É um esporte, uma arte marcial, mas ele traz muito mais do que isso. Então, a gente resolveu focar, disseminar o judô pelo que ele representa para as pessoas, pelo que ele representa para nós, a gente resolveu disseminar o judô para projetos sociais, primeiro de tudo, que foi o nosso grande foco. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu até um projeto piloto junto com uma amiga, onde a gente está atendendo a 40 crianças, duas turmas de manhã de meninos e meninas, duas turmas de etapa de meninas e meninas também. Então, a gente conseguiu resgatar e conseguiu já dar um start nesse projeto através dessa parceria com uma amiga. E a gente está viabilizando ainda toda essa associação, mas tem muito chão ainda. A gente conseguiu ter a sorte de embarcar logo com o projeto com pouco tempo. A gente já conseguiu embarcar num projeto de muita credibilidade aqui em Caxias. Uma amiga. Exatamente. Eu acredito que venha, seja só o início. Que legal. Como é que funciona então essa atividade em si? 40 crianças são atendidas no turno inverso à escola, provavelmente. Isso. Como é que vocês fazem? Vocês dão aulas? Vocês ensinam elas a lutar? Com que equipamento? Com que estrutura? A Casa Santo Antônio, essa onde a gente tem a parceria, ela é uma casa de acolhimento. Então, normalmente no contraturno escolar, as crianças da comunidade, identificadas por uma assistente social e por uma psicóloga com toda uma estrutura, frequentam a casa para lá ter uma série de oficinas. Vocês têm oficinas de violão, de grafite, outras. E não tinham nenhum esporte. Por incrível que pareça. É verdade. Toda uma assistência o pessoal não... Não sei se esquece ou não tem a condição de oferecer o esporte. Eles chegaram a ter algumas parcerias, inclusive com esportes mais populares, como o futebol, mas eles não perceberam dali frutos interessantes para ter continuidade. Nem de um lado, nem de outro. E esse é o... É o porquê que a gente acredita que o judô é uma ferramenta interessante. Porque ele é um binômio de esporte e cultura. Nenhum esporte, eu acho. Tem outros que também têm essa linha de disciplina, de respeito. Mas eu acho que nenhum se equipara ao judô nesse sentido. Ele consegue personificar bem esses valores que a gente prega ou apregou tanto. A disciplina, a dedicação, o respeito ao colega, a lealdade entre os adversários ou colegas. Então, nessas turmas, a gente realiza todas as terças-feiras, oficinas, aulas de judô, regulares. Os alunos já frequentaram, já passaram pela oficina lá quase 80 crianças experimentando. E quem a gente percebe que se compromete com a gente e tem a intenção de seguir de maneira regular, continua lá participando da aula com a gente. A gente fez a aquisição dos tatames, local para que eles pudessem proceder à prática, numa sala cedida pelo projeto. A gente tem o pagamento de um professor profissional para dar essa aula, apesar da gente também, eu praticamente em todo o período do projeto estive dando aula de maneira voluntária lá, assim como o Guilherme, o Matheus e outros colegas da associação, mas a gente, para garantir que o projeto tenha continuidade, a gente tem um professor particular pago. E estamos fazendo aquisição e já nos próximos dias os alunos receberão os uniformes, os judoguis, os kimonos completos para que possam fazer a prática. E estamos levando de uma maneira como a gente aprendeu a fazer judô também, com um ritual de aula, passa pelo início para uma concentração, por um diálogo, depois todas as atividades e agora, ao final do ano, os atletas que tiverem assiduidade e cumprirem com os requisitos que a gente acordou com eles na primeira aula, vão receber o seu primeiro grau no judô. É espetacular, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Capellini. Boa noite, William, aos professores. Boa noite, Capellini. Bom, isso tem custo, né? Vocês pagam o professor para ensinar a gurizada, pagam os kimonos, né? Como é que é o nome do kimono? Judogi. Judogi. Isso. E também o tatame, claro, né? Tudo é custo, tem deslocamento, tem, enfim. Como é que vocês conseguem manter a associação? Essa é uma dúvida. Isso, então. A nossa associação primeiramente ela foi difundida, foi divulgada junto com um grande grupo de judocas que a gente tem que participam de aulas mensais. Então, a gente começou a fazer uma divulgação com esse grande grupo, judocas mesmo. Então, num primeiro momento a gente está com adesão primeiramente dos judocas e agora a gente está conseguindo expandir para que mais pessoas possam ter esse acesso. Então, a gente já tem uma conta do banco, já temos as nossas redes sociais que acessando vai ter todas as informações, a gente está à disposição para conversar, para mostrar de fato mostrar o que representa essa associação. Então, hoje a pessoa pode contribuir com 30 reais mensais e ela tem algumas vantagens. Ela tem algumas vantagens. Então, o judoca vai poder estar participando de treinos todas as sextas-feiras, está também junto nesses treinos mensais que a gente faz com os faixas pretas e veteranos, além de cursos que a gente ministra. além disso. E a maior vantagem é ajudar essa gurizada. Acho que essa é a maior vantagem de quem ajuda a associação. Isso que eu ia comentar. A associação tem dois perfis de contribuintes. Esse judoca que a gente quer trazer para perto de novo para conviver com nós e reforçar a nossa amizade. E depois, o principal é o público em geral das nossas relações e de quem a gente puder alcançar como os doadores que vão ser e quem sustenta. É uma associação de grão em grão mesmo. Cada um que contribuir vai nos permitir que a coisa continue. É claro que automaticamente passando os valores do judô, a disciplina e a própria rotina de um esporte, qualquer que ele seja, já se forma um cidadão. Já implanta uma sementinha de algo bom na cabeça dessa gurizada que muitas vezes por falta de opção perece. Na maior parte das vezes as crianças que perecem as crianças que procuram um caminho ruim é porque não tiveram uma chance na maior parte dos casos. Mas mais do que isso dá para formar até atleta. Porque eu já sempre lembro a história da Duda que veio aqui e ela mora na Zona Norte e ela disse que descobriu um judô assim também. Tinha lá na escola dela uma opção vou aqui nesse judô ver qual é. Essa é uma das motivações que nos levou a criar esse formato. Por quê? já existiram iniciativas e existem até hoje públicas de levar a judô no contratante escolar. A Duda é um exemplo que veio de um projeto. Só que a gente sabe que tudo que é público depende de uma liderança de uma gestão e que a troca dela muitas vezes interrompe ou muda muito o perfil desse atendimento. E tem um determinado limite. Vai atender tantas crianças não tem como atender as outras. E se fosse colocar como objetivo maior da nossa associação é exatamente isso que nunca em Caxias encerre um núcleo de judô gratuito. Que sempre tenha a possibilidade da criança que não tem acesso ou capacidade de pagamento da família de um esporte particular que ele tenha essa alternativa de atendimento. Esse talvez seja nosso objetivo nosso norte principal. e ele vai se dar é no grão em grão na contribuição de cada um que estiver nos ouvindo. Sem falar que vocês são faixas pretas são especialistas no esporte e sabem que estão ensinando a pensar eles vão ter a chance de aprender com quem é top naquilo que faz. Quem já experimentou de verdade quem já viveu muito do que eles vão viver como atletas iniciantes e que se nessa altura da vida voltaram com essa intenção de ajudar é porque bons valores ficaram. Pois é como é que funciona a captação dos atletas dos meninos enfim como é que vocês tem acesso a essas crianças essa foi uma preocupação grande que a gente teve a gente poderia pura e simplesmente local um espaço e oferecer essa situação mas a gente não atingiria quem de fato precisa e nem conseguiríamos fazer a filtragem necessária de alguém que indique onde você ir e esse é o papel a parte do Mão Amiga nessa parceria é essa eles nos oferecem eles fazem eles tem essa mostragem das crianças atendidas pela casa e eles nos indicam o público para a gente atender legal e vocês tem ideia claro que isso também depende de investimentos valores de ampliar de não ficar só nesse núcleo é no Santa Fé hoje de sair do Santa Fé ou de permanecer no Santa Fé e a partir dali expandir com outras unidades tem essa possibilidade então o intuito da associação é justamente a gente conseguir atender o máximo possível de crianças com certeza isso vai ser em virtude de a gente conseguir fazer parceria com novas com novos institutos que atendem essas crianças que façam o que o Mão Amiga está fazendo agora exatamente uma coisa que a gente leva como foco para nossa associação é que a gente não vai dar nenhum passo maior que a terra então para a gente criar um novo núcleo esse núcleo vai ter que ser totalmente sustentável entendeu pela associação então ou seja para a gente abrir um núcleo novo a gente vai receber essa demanda de crianças porém a gente vai ter que contar a associação vai ter que contar com o tatame primeiramente seria tatame e professor e depois futuramente kimono no decorrer mas a gente a princípio a gente quer que cada cada núcleo que a gente abra a gente consiga ter ele ser autossustentável pela associação não inviabilizar o outro núcleo que já está andando lá exatamente é uma preocupação nossa e isso é é uma preocupação inclusive das crianças sabe que a gente ouviu nos primeiros dias que a gente onde a gente foi apresentar o judô para ver se era algo atrativo para elas também a pergunta veio das crianças vocês não vão só passar aqui e depois não voltar mais a gente não pode oferecer e depois tirar é porque deve ser um trauma também já deve ter acontecido em numeras vezes com certeza bom vocês se inspiraram deve ter em algum país isso eu acho que aqui talvez seja inédito não sei eu não recordo aqui em Caxias de um projeto de uma iniciativa particular uma associação de atletas que oferecem judô para crianças carentes não lembro acho que é pioneiro aqui tem em outros lugares exatamente nesse formato eu confesso que eu não conheço sei de iniciativas de professores mas aí normalmente assim tu acaba sendo recebe um recurso público para dar aquela aula a iniciativa própria particular custos próprios custos próprios e assim importante falar a gente formou uma empresa com CNPJ com contador com tudo para estar regular para poder oferecer para os parceiros uma relação de fato e de direito com contrato tudo mais e passamos a oferecer para o público a partir para que o público seja um parceiro nosso a partir de um projeto já em execução é importante a gente deixar claro que vocês aceitam doações embora são oito atletas faixa preta que mantém a associação além desses oito qualquer pessoa pode ajudar tem essa forma de associação que é 30 reais mas quem puder é por gentileza eu acho que é o sonho de muita gente poder oferecer esse porte para criança carente e as vezes a pessoa não sabe como fazer então ajude quem está fazendo olha só vou divulgar aqui com a tua licença Banco Sicred agência 0101 Banco Sicred agência 0101 conta corrente 36 492 dígito 3 conta 36 492 dígito 3 e aí vai sair lá o depósito em nome de associação caxiense de judô veteranos ACJV tem no link aqui do do facebook já tem o link da associação do face quem quiser entrar em contato tem o e-mail judô.acjv arroba gmail.com o facebook é judô veteranos caxias tem no instagram também judô veteranos caxias e o whatsapp 99966 9490 bom várias formas de contato com vocês direto pode nos procurar através do facebook da maneira como for mais conveniente quem quiser conhecer o trabalho eu quero ver como vocês trabalham pode visitar só combinar conosco que a gente informa a direção da casa vai estar acompanhado por um dos diretores e outra coisa importante que eu acho interessante ressaltar além da conta no sicred a gente criou todos os formatos de pagamento que facilitem para o nosso doador boleto bancário cartão de crédito e débito o próprio depósito bancário e essas situações precisamos minha intenção é pagar com cartão a gente vai até o local tem a maquininha para fazer na forma como for mais conveniente facilitar para o doador que legal gente é uma iniciativa e tanto vai salvar muitas vidas já está salvando e de repente vai até criar atleta de ponta do judô por que não que bom parabéns vale parabéns Guilherme por essa fantástica iniciativa somos parceiros e parabéns muito obrigado Guilherme foi um prazer recebê-lo volto sempre esperamos contar com a tua presença para falar de outras situações também de jogou de esporte e o Ale é nosso convidado sempre vamos quinta-feira no debate pode confirmar pode confirmar a presença tá bom obrigado por ter vindo por ter sugerido essa pauta eu desconheci a associação fiquei conhecendo hoje e fico muito feliz fico orgulhoso de poder divulgar uma ação tão legal a gente que fica orgulhoso em estar num microfone de tamanho respaldo como é o do Esporte Serra te agradecer pelo espaço pela oportunidade a gente está divulgando e de repente vamos combinar nesse momento da troca de faixa porque não é uma transmissão do Esporte Serra vamos combinar claro com certeza ainda mais com uma iniciativa como essa será um prazer a Esporte Serra veio justamente para prestar esse tipo de serviço e para nós seria uma alegria uma ótima noite para vocês boa semana que bom que tem um jogador na tua vida né dependência do futebol ia ser mais difícil seria um ano mais triste mas tu gosta do futebol também Guilherme eu gosto mas o meu time está de férias então a gente exatamente mas estou sempre está no sangue não está numa situação muito diferente então assim vamos deixar ele de férias que depois o gauchão está aí e a gente volta com toda a garra meu Deus tá bom um abraço para o Fábio Bert que mandou recado ali também a Vera Luz Cassiano Scherner parceiros ligados conosco vem clandolir com o Linha do Tempo nós voltamos amanhã a partir da uma com o Esporte Serra Debate amanhã estarão aqui o Ezequiel e o Zé Teodoro muito obrigado a todos pela conexão e amanhã tem jogo não esqueça amanhã nove e meia da noite tem a transmissão de Juventude CRB CRB Juventude a última tentativa ao Rio Verde valeu um abraço gente o Abirradio Esporte Serra nossa missão é divulgar suas conquistas tchau você ouviu Conexão Esporte Serra continue conosco os campeões jogam aqui Esporte Serra a nossa missão é divulgar suas conquistas os campeões jogam aqui o Abirradio Esporte Serra e o Abirradio Esporte Serra é o Abirradio Esporte Serra